O incêndio possivelmente criminoso teve o primeiro foco iniciado na instância São Joaquim, cerca de 3 quilômetros à frente da Fazenda Santa Helena. A equipe de combate a incêndios do segundo pelotão esteve no local e o primeiro foco foi extinto. Pouco mais de uma hora depois, por volta de 21h30, de terça-feira a 6 de agosto, uma nova solicitação foi registrada, dessa vez informando o incêndio já na Fazenda Santa Helena. A equipe do Corpo de Bombeiros só conseguiu apagar as chamas por volta das 4h30, desta quarta-feira, 7 de agosto. Uma área aproximada de 6 hectares de vegetação rasteira e cerrado foi queimada. A equipe de bombeiros usou técnicas de combates indiretos por meio de aceiros e fogo de eliminação e combate direto por meio de água. Bombas costais, sopradores e abafadores. As causas do incêndio ainda serão investigadas.